Fala minha gente, beleza pura? Esse é Prison Architect e aí está a nossa prisão, muito bem. Nós já começamos a receber os primeiros presos, a comida está pronta, beleza. Vamos dar uma olhada no nosso regime. Ok, chuveiro, chuveiro, trancado, tempo livre. Vamos aumentar o tempo livre um pouquinho mais. É... assim, tá? Comer está bom aqui. Pátio, tempo livre, tempo livre e comer, tempo livre, dormir. Acho que depois das 10 horas nem é bom o tempo livre não, trancado. Assim já fica mais maneiro o nosso... O nosso regime, né? Mas eu acho que, claro, vai mudar daqui a pouco. A gente vai mexer isso aí daqui a pouco, vai ter trabalho, vai ter várias coisas que vão entrar no nosso regime. Bom, visto isso, tranquilo, nice. Nós precisamos desbloquear mais coisas com os nossos diretores e funcionários. Funcionários, muito bem. Temos que desbloquear a segurança, microgerenciamento, seria interessante. Agenda de propaganda, reintegração. A segurança seria muito importante. Nós temos que começar a pensar em fazer celas também para os nossos presos. Vamos fazer um plano para a gente fazer essas celas, ok? Vai ser a carceragem, né? Onde os presos vão ser transferidos. Bom, vamos fazer para cá, para a gente aproveitar o nosso espaço. Não queria ficar muito longe da cantina, tá? Vamos ver. Vamos ver o negócio mais ou menos assim, por enquanto. Aqui tem um, dois e três. No quarto a gente já pode fazer, ok? Um, dois, três. Quarto faz. Ok, aqui vão ficar as celas e aqui a gente faz uma área central, mas não está tão legal, né? Tinha que ser uma área central um pouco maior. Deixa eu ver quanto cabe aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Está satisfatório. Cinco está bem satisfatório. Cinco está interessante. Dá até para a gente diminuir aqui um pouquinho. Cinco está bem legal. Dá para fazer um negócio mais ou menos assim. Inclusive, melhor do que isso. Aqui a gente pode fazer uma nova área de celas. Uma, duas, três. Quatro, sobe aqui. Vamos fazer cela assim. Nice. Então, tudo isso aqui é cela que está em volta. E o resto são áreas de suporte que a gente pode colocar lavanderia, que a gente pode colocar o chuveiro, que a gente pode colocar algumas outras coisas. Vamos pensar com calma no que a gente vai fazer. Por enquanto, vai ficar assim com a entrada aqui. Estou feliz. Estou feliz com esse projetinho. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Temos que ter a sala em comum. Também. A common room dos presos. Aqui vai ter que ter um chuveiro. Vamos ver subsídios. Bom, o projeto já foi. É isso mesmo, né? Não tem muito o que a gente pensar, não. Está até bonitinho o projeto. Vamos chamar uma fundação de tijolo. O ideal seria concreto. O preço é o mesmo. Vamos usar concreto dessa vez. Que fica mais difícil para eles fugirem, né? Ok. Está aqui. O primeiro passo já foi feito. Outra coisa é que a gente poderia expandir um pouco também essa nossa área aqui. Principalmente porque a gente está precisando de mais escritórios, né? Então, vamos ver aqui. Um, dois, três e quatro. Sobe parede para cá. Aqui a gente tem um escritório. Um, dois, três e quatro. Aqui a gente tem outro escritório. Então, a gente poderia fazer uma expansão também. Nesse sentido aqui. Ficaria legal. Ok. Conservar a parede? Não, não precisa. Vamos chamar uma fundação de tijolo. Aqui também. Porque a gente está com grana. Vamos aproveitar para gastar. Nice. Vamos ver o desenrolar dessas obras. Então, nós já temos algumas atividades para fazer. Nossos operários já estão ocupados. Outra coisa que eu queria fazer também. Eu queria limitar mais ainda o acesso dos nossos presos, né? Por exemplo, essa área aqui. Já não quero que tenha preso circulando. E aqui também não. E a gente já pode começar a pensar também em fazer um caminho. materiais, pedra, não. Tem que andar rápido. O caminho tem que andar rápido. Lajota de concreto. Lajota de concreto. Eu acho que a gente usa essa que é barata e que é rápida, né? Vamos fazer logo aqui assim, ó. Que aí fica uma coisa central. Aqui a gente joga uma também. Vamos jogar um caminho para cá também. Fazer uma porta ali. Ok. Bom, nossos operários têm trabalho agora, né? Estou comprando bastante materiais. Aqui não, aqui não, aqui não. Está ótimo. Faltaram alguns objetos. Exemplo. Porta de funcionário. Gosto muito desse objeto. Talvez o meu objeto preferido seja esse desde o início do jogo. Porta de funcionário. Só o funcionário pode abrir. O staff tem. Todo staff tem. Né? Uma chave de funcionário. Guarda tem. Ok. Essa porta aqui. Só o guarda pode abrir. E essas portas aqui. Qualquer funcionário pode abrir. Isso tem desde o início do jogo. É muito legal. Aqui a gente pode chamar também uma cerquinha. Para ficar nice. Então a gente está fazendo a carceragem. Vamos botar uma porta na carceragem. Aqui está muito ruim, será? Deixa eu ver. Let me see. Let me see. Roda, filha. Isso. Aqui é o meio, né? Não vai dar para ficar no meio. Vou botar aqui. Então os funcionários estão com duas frentes, né? Duas obras. Legal. Não pode deixar muito material espalhado. Legal. Vamos ver se a gente abre algum subsídio. Bloco A. Nós já abrimos, né? O bloco A. Nós vamos receber seis detentos. Não sei. Não sei ainda. Não sei ainda se a gente vai receber esses seis detentos, não. Isso não está garantido. Temos que fazer a estrutura toda para esse nosso bloco, né? Para a nossa carceragem. Colocou agora a portinha. Show de bola. Está aí. Está aí. Agora vamos... Vamos completar. Aqui. A gente pode fazer assim. Assim. E a gente já vai fazendo algumas celas. Vamos chamar uma para cá. Ou não, né? Vamos fechar aqui esse lado de cá. Vamos deixar uma maior. Vamos fazer uma fitala maior. Tentar alguma coisa aqui também. Para encher o espaço. Está mais ou menos. Tem que aproveitar ao máximo o espaço. Temos que aproveitar ao máximo. Estou estudando aqui uma maneira da gente aproveitar essa complicação aqui no meio. Ah, vamos fazer uma sala... Uma sala comum. Vamos usar uma dessas celas para sala comum, talvez. Vamos fazer assim. Uma área desse cantinho aqui a gente já usa para alguma outra coisa. Não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo não, tá? Ó, tem uma área aqui interessante para a gente usar para cleaning room, talvez... Até para common room, não sei. Vamos ver as exigências, né? Legal, aqui já está pronto. Vamos chamar uma parede para cá. Uma para cá. E uma para cá. A cantina a gente vai aumentar para cá. Certo. Quick build. Nós temos isso também, novo, né? Office. A gente dá para jogar aqui, ó. Um office já pronto. Não sei se vai dar certo, hein? Ele está... Ah, o nosso office é maior do que esse. Tá, entendi. É por isso. A gente joga uma clonagem. No problem. Problem. Não, não é isso aqui, não. Clone. Vamos clonar assim. Deu certinho, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem, né? Negócio é o seguinte. Tem que fazer um acesso aqui. Peraí, vamos construir primeiro, depois a gente faz o acesso. Tá tranquilão, tá tranquilão. Temos que começar a fazer as estruturas também. Temos que começar a fazer as estruturas também. Esse cano grosso, eu vou trazer ele até aqui assim. Tá? Não quero arriscar. Aqui nós temos o cano de água quente. Vai ter que descer também esse cano de água quente. A eletricidade vai ter que descer também, né? Então, são três. O cabo elétrico. A gente pode, sei lá, descer ele por aqui assim. É, mais ou menos, vamos botar um pouquinho pro lado. Vamos descer ele aqui assim. Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Não, não, não. Aqui já não gostei. Ele realmente tem que ficar pra cá. Muito bem, né? Tá show, minha gente. Escritório, tá? É, pra não perder tempo, a gente tinha que botar o segurança. Expansão de propriedade. Subsídio adicional. Empréstimo. Nada disso me interessa muito. Já perdemos um tempo precioso ali. Né? Aqui ele já construiu. Então, a gente pode destruir essa parte aqui. Tá ok? Eu acho que o cano poderia vir mais. Esse cano central poderia vir mais. Essa porta tá atrapalhando. Tá de fierce. Ok. Ok, ok. Não tem preso circulando muito, né? Fora da área que a gente programou. Tá tudo de boa. Tinha que colocar uma lixeira aqui. Objetos. Bean. Lixeira. Botar uma lixeira aqui assim. Detector de metais e tudo isso. Será que a gente vai conseguir 15 selas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, consegue 15 mole. 12, 13, 14, 15. É, mole não, mas na risca. 15 selas. Essa carceragem deu certinho. Né? O quanto que a gente queria. Tá de boa. Tá nice. Tempo livre. Não sei se eles pegaram alguma visita. Não sei se, né? Já veio visitação. Essa porta aqui podia deixar aberta até, inclusive, nesse ínterim. Enquanto eles estão fazendo a obra, sempre aberta. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Estamos ganhando 1.315 por dia. E a prisão tá evoluindo. Estamos com o projeto da nossa carceragem. É... Comum 1 vai ter que ter... A comum 1 podia ser aqui. Não sei. Vamos ver. Sala comum. Não tem tamanho, né? Então a gente podia botar ela aqui. A gente podia começar a botar as lâmpadas também. Botar uma luz aqui. Acho que aqui é muito. Pronto. Prontinho. A visitação tinha que ter mais uma mesa, né? Talvez a gente esmague o armazém. Tinha uma mesa diferente que eu tinha visto outra hora. Não sei se ela tá por aqui. Ou a gente vai ter que desbloquear, talvez. Uma mesa de visitação interessante. Que mantém, né? Uma distância entre a visita e o... E o preso. Então tá aí, minha gente. Tá aí, tá aí, tá aí. Já fizemos grandes evoluções na nossa prisão. Vamos agora transferir nossos presos. Mas isso é um assunto pra nosso próximo episódio. Queria ouvir as dicas e conselhos de vocês. Certo? Pra gente continuar a nossa evolução. Os caminhos já estão construídos. Alguns tem que terminar aqui. Né? E tem que fazer as estruturas e tudo mais. Mas a primeira carceragem já tá pronta praticamente, né? A gente vai continuar evoluindo. Sempre pra nosso reformatório ficar show de bola. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Fui.